Você já teve a sensação de que a sua vida está travada, seja no âmbito profissional, seja no âmbito da relação com dinheiro, seja no relacionamento interpessoal, familiar, profissional, enfim, afetivo? Você já teve a sensação de a vida está travada? Você mesmo está travada com você mesmo, sem energia, sem alegria para viver? Então foi pensando nisso que nós criamos o desafio Destrave Sua Vida em 15 Dias. Eu convido você a participar todos os dias, o meu dia, eu estarei fazendo uma entrevista com uma grande autoridade, com pessoas que têm uma história de vida, que destravaram a sua vida de maneira empoderadora e que têm muito a nos ensinar, têm muito a compartilhar. O objetivo é que você tenha todo dia desafios, e eu já lhe convido a fazer o desafio da atividade física comigo todos os dias. Eu te convido a se movimentar pela vida. Eu te convido a sair de qualquer, digamos, qualquer lógica de vitimização para que você possa se colocar no campo das possibilidades de soluções para a sua vida. As pessoas que se vitimizam, elas estão simplesmente anulando a possibilidade de olhar para as soluções. Então eu convido você, todo dia, ao meio dia, na minha fanpage do Facebook, você vai lá, arroba DR Quantico, procura lá, se inscreve, tem um grupo no Telegram onde todos os dias são postados os desafios, onde todos os dias nós temos as dicas dos palestrantes, eventualmente nós publicamos também referências bibliográficas. E tem uma frase também do dia para trazer energia, para você elevar a sua vibração, para você se empoderar, para você destravar de uma vez por todas a sua vida. Eu aguardo você do dia 2 de dezembro, já iniciamos, até o dia 16 de dezembro, todo dia ao meio dia, você vai ter uma injeção de ânimo para impulsionar, para destravar a sua vida, para levar você a dar um verdadeiro salto quântico nesse final de 2019 e fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Na verdade, a ideia é que cada ano seja o melhor ano. Cada ano vai ser o melhor ano porque você, de forma empoderada, você pode criar a sua realidade de maneira consciente, de maneira proativa e protagonista. Aguardo você ao meio dia, até o dia 16, todos os dias, um convidado muito especial. Acompanhe nas nossas mídias sociais, as informações estão chegando e tem um grupo onde você vai poder interagir, receber o resumo, as dicas e os desafios diários. Pondo em prática, certamente a sua vida vai destravar, eu não tenho dúvida disso. Eu aguardo você no desafio, destrave sua vida em 15 dias. Um grande abraço e até lá.